Eu quero lembrar você, plantonista, que nos próximos dias teremos uma aula gratuita aqui do curso de YouTube que eu vou dar, do zero ao milhão no YouTube. Você não precisa querer fazer um canal de política ou de notícias, não. A aula que eu vou dar serve pra qualquer tipo de canal que você criar. Inclusive, melhor se não for um canal de notícias ou de política, porque a chance de você ficar famoso ou famosa é muito maior num nicho com mais gente. Política é um nicho pequeno, se você perceber, pouca gente liga pra política. E aí você, sendo um plantonista, uma plantonista, uma pessoa aí de esquerda, progressista e que consiga sucesso na sua área, sabe o que vai acontecer? Lá na frente teremos pessoas de bem com sucesso nas suas áreas. E não um bando de Pablo Marçal, de Neymar, esses lixos aí que são de extrema direita e têm sucesso nas suas áreas. Quem quiser aí, na descrição aqui tem um link, você clica ali, coloca seu nome e seu e-mail e você vai receber informações aí sobre o curso e sobre essa aula gratuita. Vamos falar agora sobre o que está acontecendo aqui, que é a Polícia Federal tem três delações aí contra Bolsonaro na sua mesa. E agora começa a vazar algumas coisinhas. Isso está apavorando não só o Bolsonaro, mas os parlamentares bolsonaristas. E o Arthur Lira está tendo crises aí, porque foi avisado via imprensa o seguinte. Olha só a estratégia do Bolsonaro e do Arthur Lira. São duas estratégias. A primeira, o Bolsonaro quer aprovar um projeto de anistia para os terroristas do dia 8 de janeiro e que depois vai se estender a ele, Bolsonaro. Segunda estratégia, o Arthur Lira desengavetou um projeto de 2016 de um deputado petista que impedia delações de quem estivesse preso. Pois bem, aquele projeto não dá muito certo para o Arthur Lira, então ele pegou um outro projeto anexado àquele, que é de 2020, de um deputado do Centrão. E aí o Arthur Lira quer aprovar isso com urgência, para ser aprovado já na semana que vem. Você fala, caraca, Tiago, semana que vem vão impedir. E isso vai acontecer duas coisas, se esse projeto aí for aprovado e sancionado e tudo mais. A primeira, a delação do tenente coronel Cidio, vai para o ralo. A segunda, a delação do assassino da Marielle, também vai para o ralo. Então eles vão, primeiro, soltar o mandante da Marielle, que é o que muita gente está querendo, porque os brasãos sabem de muita coisa, principalmente contra a família Bolsonaro. E dois, vão aí querer melar a delação do Cidio. Aí eu vou te falar uma coisa. Mesmo se isso acontecesse, mesmo se isso acontecesse, isso vai ser barrado no STF. Segundo, mesmo se não fosse barrado no STF, será? Isso aí, a delação do Cidio não era necessária pela Polícia Federal, que estava muitas vezes pensando, será que vale, será que não vale? Porque já tem muitas provas contra o Bolsonaro. E as provas foram obtidas antes da delação. A delação só deu um contexto àquilo tudo. Então não muda nada na situação do Jair Bolsonaro. Vai mudar aí para o assassino da Marielle, mudaria para ele. Só que aí vem um problema aí para o Bolsonaro. E o Bolsonaro acha que isso vai salvá-lo, que isso vai levar a briga judicial lá para frente e tudo mais. Que lá na frente ele vai falar, não, mas a delação do Cidio não vale. Então tal coisa aqui que estava no celular do Cidio não pode ser usada no processo. Aí o Ministério Público, o Procurador-Geral, vai ter que ir lá e argumentar. E falar que, olha, não, porque a gente já tinha feito busca-apreensão antes e tal. Aí vai ser uma briga jurídica. Aí o Bolsonaro vai tentar protelar, postergar esse processo por anos e anos e anos para não ser preso. Ou para que mude ali a situação política do Brasil e ele venha a ser inocentado em algum momento. E ser solto quando foi preso. Pois bem, não vai dar certo por um outro motivo. Agora a Polícia Federal está fechando aí, está para fechar três delações. O que sai na imprensa, e aí pode ser estratégia da Polícia Federal, provavelmente é, é que a polícia diz, olha, já temos muita prova, já temos muita coisa, não sabemos se essas delações são úteis. Tem uma coisa. Tudo indica que pelo menos um desses delatores não está preso. Pô, mas e o projeto de que pessoas que estão presas, a delação não vai mais valer. Valia a delação de gente presa, forçada a delatar o Lula sem provas. Aí valia. Para o Bolsonaro não vai valer, né? Hum, já vi. Pois bem, aí um dos delatores não está preso. Ih, deu ruim. Por quê? Porque se aprovam um projeto, vamos supor que passasse o projeto, o que saiu na imprensa é o seguinte, esse projeto não passa no Senado de jeito nenhum, talvez até passe na Câmara. Ministros do STF que foram consultados disseram que isso não deve passar nem na Câmara nem no Senado. Mas no Senado a chance é zero. E disseram o seguinte, também não passa no STF. Alguém vai entrar dizendo que é inconstitucional, a gente vai pá, barrar isso aí já logo na raiz. Mas vamos supor que passe e tudo mais, aí foi pro ralo. Por quê? E é isso que está irritando o Arthur Lira. O Arthur Lira acredita que ele tem poder, que ele consegue, que ele vai articular no STF, que ele vai fazer e acontecer, que ele vai fazer chover, vai fazer nevar em Brasília se preciso pra aprovar o que ele quer, porque ele quer ter cacife pra eleger o novo presidente da Câmara dos Deputados tem que ser algum aliado dele, porque senão ele sabe que vai preso o Arthur Lira. Se ele perder o poder político dele, ele vai preso. Muita gente quer vê-lo preso. Gente que até está apertando a mão dele, sorrindo pra ele, quer vê-lo preso. Então ele sabe disso. Então ele está apavorado com isso. Arthur Lira hoje é um cara apavorado pra manter aí alguém da confiança total dele no poder pra que ele se mantenha no poder. Pois bem. E aí o que acontece? Acontece que esse projeto aí já era. Já era. Porque a polícia diz que tem três relações. Aí eu vou citar aí quem devem ser os relatores. Tá? Quem devem ser. Ah, quer dizer que são? Não. Rumores aí. Rumores fortes aí. Mais um jornalista já ventilou esses nomes aí. Que são, um, Anderson Torres, que não está preso. Dois, Silvinei Vazquez. E aí, o três, parece que é uma secretária do Silvinei. Por que parece que é essa secretária? Porque essa secretária já deu um depoimento que ela entregou tudo. E ela entregou tudo sem precisar. Agora que ela está pra ser indiciada, porque, queira ou não, ela cometeu o crime. Ela fez o mapeamento, ela fez parte do crime. Provavelmente, essa secretária aí queira fechar uma delação premiada pra que ela não seja presa lá no futuro. E tem uma coisa. A secretária do Silvinei também tá solta. Tem aí um outro detalhe. Se forem esses mesmos os três relatores, a secretária do Silvinei, ela disse no depoimento que aquilo era pra beneficiar o Bolsonaro. Não sabemos se ela tem aí alguma prova, ou se ela consegue levar a polícia a uma prova direta contra o Bolsonaro. Porque parece que nesse inquérito aí, pelo que vazou na imprensa, e isso é, eu tenho quase certeza que é a estratégia da Polícia Federal, porque já fizeram isso no ano passado, e nesses inquéritos, que é, eles falam que vai ser de uma maneira inquérito, e aí não é que força uma delação, os relatores veem qual é o caminho ali pra fechar a delação. Então a Polícia Federal solta duas informações. Primeira, a que o Bolsonaro não deve ser indiciado nesse inquérito. Como é que impedem milhões de petistas de votar e o maior beneficiário disso tudo não é indiciado? Essa é a primeira informação. E a segunda informação é que esse inquérito aí tá terminando e que tem as delações aí, três delações que foram oferecidas, talvez não sejam necessárias. Ou seja, os relatores ficam assim, peraí, vou ter que entregar a cabeça de quem? De quem é o maior beneficiário? Porque se ele tá pra ser não indiciado, então quem conseguir falar, ó, gente, foi ele que é o mandante, pô, e mostrar que foi ele que é o mandante, não adianta falar. O crime foi cometido, eu sei, você sabe, não tenha dúvida de que o delegado sabe, o Alexandre de Moraes sabe, o Procurador-Geral da República sabe, todos os agentes da Polícia Federal sabem que isso foi ordem do Bolsonaro. Mas alguém tem que mostrar, ó, foi ordem, ou o Bolsonaro sabia e deu aval, ou o Bolsonaro sabia e não fez nada. Alguém tem que mostrar ali. Ou mostrar como a Polícia Federal chega nisso. Felizmente pra nós, tudo está amplamente documentado em mensagens, em áudios e tudo mais. Então agora, tem aí esses três relatores, dos quais um ou dois não estão presos, que estão buscando meios de provar, ó, o chefão é esse aqui. Esse é o chefão, é ele quem mandou impedir cinco milhões de petistas de votarem no dia da eleição. Isso aí é um crime enorme contra a democracia do país. Essa tentativa de manipular o resultado de uma eleição. Além dos crimes aí, você parar gente na estrada que não deveria ser parada, ainda tem os crimes aí individuais contra cada um dos cidadãos que foram parados. Teve cidadão aí que teve que caminhar três horas pra ir votar. Realmente, esses cidadãos merecem uma indenização do Estado. Eu te pergunto, você plantonista, se você tivesse uma zona eleitoral que fica 20 minutos da sua casa, a polícia te para e você é obrigado a ficar 20 minutos de carro lá de estrada, 100 por hora no carro, né? Uma estrada, lembre-se. Aí você é obrigado a andar aí esses quilômetros todos a pé. Às vezes o caminho que você faz a pé não é o mesmo que é da estrada, que a estrada não pode ir pedestre e tudo mais. Você não ia querer uma indenização por isso, não? Você não merece? A pessoa não merece uma indenização? Merece. Isso, a pessoa sofreu ali dano moral, dano físico, um monte de coisa. Merece. E aí, é isso que eles estão também aí pensando. Essas indenizações, quando forem dadas, se é que vão ser dadas, vão ser cobradas depois dos responsáveis. Quem paga é a União, mas a União cobra dos responsáveis. E aí esses responsáveis vão ter um problemão jurídico e financeiro lá no futuro.